Blaudo Assério, Rede Social, fala aqui com o tendente Saulo sobre aí um homem lá em Timbiras, ele vinha a pé dois bandidos em uma moto aí, subtraíram o celuladeiro e ainda efetuaram um disparo de arma de fogo na cabeça do cidadão, Tenente Bom dia, foi a situação de ontem que chamou a atenção pela audácia e pela violência dos criminosos que quase vieram tirar a vida da vítima que teve seu bem subtraído, seu celular enquanto andava em direção ao hotel ontem à noite os dois aproximaram, fizeram o assalto e anunciaram o assalto e tomaram o celular da vítima após o assalto ainda realizaram o disparo de arma de fogo que graças a Deus, por sorte da vítima veio pegar de raspão na cabeça dele a vítima é natural de colinas e estava aqui em Timbiras a trabalho e infelizmente teve esse ocorrido aí a guarda de são chegou até o local verificou a situação, levou o mesmo lá para que recebesse o apoio médico já o indivíduo, pela falta de câmeras no local não tinha nenhuma testemunha e como não teve testemunha nem câmeras ficou impossível a identificação dos mesmos a mesma vítima também não sabia reconhecer portanto foi feito o boleto informativo da situação e o mesmo foi cozido ao hospital para que pudesse ser tirado de risco o tratado do ferimento lá na Timbiras tem muitas vias de acesso que dá acesso aí a outra cidade e também as caras roubaram motos mas a polícia está fazendo o trabalho dela está indo atrás está fazendo aí suas bris está abordando mas os bandidos parecem que estão também fazendo um trabalho também de observação só agem quando a polícia sai do local infelizmente a polícia militar não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo até onde dá a efeitação preventiva ostensiva preventiva e são resolvidos a maior parte dos problemas mas sempre vai escapar um ou outro pela peneira então são situações, a tarde da noite são situações que se tornam cada vez mais propícias para esse tipo de crime e pela facilidade de evasão no interior como Timbiras que tem muitas vicinais fica cada vez mais difícil identificar esses elementos então a gente precisa do apoio também e da contribuição dos moradores da população que estejam atentos, vigilantes observando e repassando as informações recensadas para que a gente também possa fazer o nosso trabalho